E eu tô te chamando aqui porque eu acho que esse hoje é o nosso filme, realmente. Eu, literalmente, eu não sei o que eu faço agora da minha vida. Porque agora na minha vida tem duas pessoas. Eu tô perdida. Então, por isso que eu chamei a Ana Júlia novamente pra me ajudar. Porque assim, Ana, como eu já te falei aquele dia, eu tô em dúvida. Eu não sei quem eu escolho. Só que eu acho que eu tenho que seguir um caminho diferente. Eu acho que é até triste ouvir isso vocês também. Mas eu acho que eu e o Vini não vai dar mais certo. Eu acho que vai acabar. Como eu falei, eu e o Vini, a gente tá numa época muito diferente. E eu conheci uma pessoa nova. E eu tô gostando muito dessa pessoa. Essa pessoa tá me deixando muito bem. Então, tipo, eu vou seguir o que o meu coração manda. Porque tem coisa que eu quero fazer com o Henrique, tipo, beijar ele. Só que eu tenho medo. Porque eu não terminei oficialmente com o Vini, entendeu? E, tipo, eu corto muita coisa pra fazer com o Henrique. Porque ainda tem o Vini, entendeu? Então, eu acho que hoje é a hora de acabar tudo. É triste, né? Negra, eu acho que como o Vini fez muita parte da sua vida, queira ou não, ele não deixou um espaço branco. Ele fez muitos momentos vocês dois juntos. Eu acho que você tinha que pegar ele e me chamar ele pra um lugar especial. Mas, tipo, pra onde seria? Exato, um sorvete, um açaí, alguma coisa assim. Porque, tipo, se você terminar com ele... Mas, tipo, eu não só chamo ele aqui pra vir na sua casa? Tipo, eu fiquei muito chateada porque eu fiz uma parte da vida da pessoa. E a pessoa tá terminando assim comigo de nada. É verdade. Então, eu acho que eu ia... Vou fazer isso mesmo. Porque a minha intenção era, tipo, chamar o Vini aqui em casa e a gente conversar. Então, eu acho que eu vou chamar o Vini pra sair e ter uma conversa séria com ele e falar tudo, tudo, tudo o que eu tô sentindo. Porque eu tô me desgastando muito comigo mesma. Tipo, ninguém tem nada a ver comigo. É, fisicamente eu tô desgastada, entendeu? Então, eu acho que acabou eu e o Vini. Tô aqui esperando o Vini faz um tempinho. Tô esperando o Vini aqui em uma sorveteria que eu chamei ele pra vir aqui. E eu não sei se eu tô preparada pra ter esse tipo de conversa com ele. Porque é uma coisa, tipo, assim, muito chata. Muito chata de lidar. Mas, eu sei que o meu coração tá permitindo essa atitude. Então, assim, eu sei que é muito difícil pra vocês, tá? Vai ser muito difícil pra mim e vai ser muito difícil pro Vini. Então, assim, eu só queria que isso não fosse assim. Que não fosse dessa maneira e que tudo estivesse acontecendo. Então, vou esperar o Vini chegar. Enquanto ele não chega, eu acho que eu vou pedir um sorvete. E, é isso. Ah, calma, ele acabou de chegar. Ele acabou de chegar aqui. Ô, Vini! Aqui! Tô aqui. Então, demorou um pouquinho, viu? Vem. Ah, tem uma olhada aqui. Você tá ali, ó. Você tá ali. Aqui do meu latinho? Tá. E aí, Vini? Então. Vini ali. Eu queria muito conversar com você meio que sério. É, eu percebi pela mensagem que você me mandou, né? É, é tipo isso que eu queria conversar com você. Tipo, é muito sério. E eu tô com muito medo. O que pode acontecer com a gente. É, você não precisa ter medo. Eu sei que ficar perto de mim, tipo, causa um nervosismo. Nossa, velho. Você é muito peço. Mas você não precisa ter vergonha. Eu tô aqui pra te ouvir, te aconselhar. Mas, não, o assunto é sério mesmo. Já sei, você me chamou aqui porque você vai querer me dar um beijo. Ah, nossa, que massinha de sorvete entre os lábios. Tipo, igual eu vi num filme. Vini, não. Não tem nada a ver com isso. Tira essa coisa da ideia que eu realmente ia uma conversa muito, muito, muito séria. E eu tô com um pai. Tá. Você diz. É, tá. Não, para de gravar. A gente vai ser pai. O quê? A gente vai ser pai. Não, olha o que você tá falando. Você tá falando que é muito sério. Eita, eu vou direto ao ponto. Pode ser? Não. Eu acho que é melhor. Eu acho que não. Eu gosto da Space. Não, mas eu acho que é melhor ir direto ao ponto. Ah, se você achasse que é melhor ir direto ao ponto, você já vitou à vontade, né? Tá. Tô aqui pra ouvir a... Madama. Tá, seguinte. Você fez os cílios, né? Eu fiz. Você percebeu? Não. Tá. É... Seguinte. Eu te amei aqui porque eu tô sentindo que a gente tá meio... Né? Não sei se você sentiu, mas eu senti. Eu senti, né, Lê? Pô, tipo... Tipo, a gente tá muito distante. Essas coisas. E eu não sei se eu quero isso pra minha vida. Tipo assim, calma. Deixa eu explicar direito. Eu vou chegar ao ponto real mesmo. Eu conheci uma pessoa, eu acho que... Eu acho que já sabe quem é. E... Eu acho que eu preferia que você não me chamasse aqui pra você me falar isso. Não, mas eu prefiro ter essa conversa, tipo, você entender meu lado, o que tá acontecendo. Você entender tudo. Porque é bom você ouvir. É. Bom, Bri, pra você, tipo, não ter um futuro... Obrigado a tua parte que me chamou aqui pra conversar e tal, não explicar. Mas é que é um modo de foda, né? Tipo, eu gostei pra você pra caralho, então... Eu sei, Viní, eu também te amei muito. Você sabe o tanto que eu fui louca por você, mas eu acho que tudo tem um fim, né? E eu tô te amei aqui porque eu acho que esse hoje é o nosso fim, realmente. Porque eu acho que eu tô gostando de outra pessoa, só que não gostando. Porque eu não tava me permitindo eu amar outra pessoa por causa de você. Porque eu queria chegar hoje e conversar com você. Eu não sabia o que fazer, entendeu? Então eu prefiro colocar um ponto final em você pra contar outra coisa, outra pessoa. Tem uma coisa que é complicada, né? Tipo, mas infelizmente nem tudo é eterno. Mas, tipo, da hora que você me chamou aqui pra forçar, pra explicar, porque senão, tipo assim, eu tava ficando foda porque não tinha explicação, não tava entendendo o que tava acontecendo. E, tipo, a mesma coisa, tipo, muito chata. Eu entendo do seu lado e eu queria que se fosse comigo eu ia gostar da mesma coisa. Eu sei que é difícil, tipo, ouvir isso porque se fosse comigo eu também... Não ia gostar, com certeza. Mas é isso, eu acho que esse é o meio... Não, mas só pra mim ficar assim, a gente, tu tá junto, né? Meu! Tá. Eu não fico com ele, eu não beijo ele, nem há do Chico. Eu só, literalmente, só tô conhecendo ele, entendeu? Eu só tô, literalmente, conhecendo. Mas, tipo, da pessoa... Por que você tá assim? Ele não... você não se beija? Não, a gente não se beijou ainda. Ah, não, eu entendi. Porque eu queria colocar um ponto final em você pra não me sentir mal, entendeu? Por isso eu tô aqui. É, você tá falando, né? Tem esse erro pra discordar. Não, não. Quem que é que tá te mandando um monte de mensagem assim? Quem que é esse agora? Cara louca. É o do... O autor, o que é que ele tá falando? Há 20 minutos atrás, ele já mandou uns mil mensagens. Agora ele tá mandando mais mil e assim, ué. Mas tá, voltando pro assunto. É... Eu só quero que vocês sejam já felizes. É. Essa é a verdade. Eu também quero. Eu não quero ver você triste, eu não quero, tipo assim... Igual eu sempre te digo. Se tu for se envolver contra um moleque, beleza. Deus abençoe. Que ele te trate mil... Da mesma forma que eu te tratei, eu melhor. Te dê tudo e faça de tudo que eu fiz por você. Porque você sabe o que eu já fiz por você é brincadeira. Sim, eu sou só. Então, tipo assim... E eu sou totalmente grato de tudo que a gente passou junto. E não que tudo isso vai acabar. Porque por mim, nossa amizade vai continuar. Não, por mim a nossa amizade vai continuar. Não tem que, querendo ou não, tipo... Tá, você tá com outro, beleza. Mas eu não vou deixar de ser seu amigo e estar com outro. A gente tem que se respeitar, tipo assim. Eu não acho da hora eu ver tu abraçado com ele. Não, eu vou te respeitar com certeza. Entendeu? Eu não vou chegar, tipo... De vez alto que eu estou na sua frente. Essas coisas é chato. Coisas que eu não faria contigo, entendeu? Mas se for pra ser assim, fazer o quê? Mas a gente tá de boa. Sim, então... Aqui... O Scrapper tá tão... É. Dá um abraço que é melhor. Meu, eu quero a sua felicidade sempre. Sempre, sempre, sempre. Você tá comigo pra tudo que precisar. Sua família também, que eu adoro sua família. Sua família tá no meu coração. Minha família também. Como que é esse moleque, porque... Porque, não, não. Ele tinha que se encaixar no nosso grupo de amizade. Porque, senão, vai ficar um negócio muito chato. É, mas isso é com o tempo, pode ser. É. É o tempo que... Milha das coisas. Então, é isso. Você tá tudo bem comigo? Você tá tudo certo? Não, eu igual te disse. Eu tô contigo, tô feliz por você. Bom, nem tanto, na verdade. É, porque, tipo assim, é meio chato a situação. É uma situação que é desagradável, mas... Eu não posso impedir. E eu fiz de tudo. Você sabe que eu fiz de tudo. Então, eu não sei mais o que que eu tenho que fazer pra melhorar. Não, velho. Você tem que melhorar nada. Isso foi perfeito. Isso foi perfeito, mas... Quem sabe, um dia a gente... Oi, meu povo, meu... Oi, Arthur. Por que o senhor não me responde? Porque ele tá ocupado. Você tá deixando o meu saco e me dar um ar? Você não me responde. Nossa, mano. Vai ficar no barco? Eu não acredito, esse moleque. E aí, tá bem? Você não me responde, eu fui e vi a localização. E aí, quem vai apagar? Sabe o que eu vou fazer? Quem vai apagar o sorvete hoje? Eu vou ver quem vai apagar o sorvete hoje. Eu vou desligar a localização do meu celular, não é? Não. Eu tô vendo que um dia eu vou estar num ato que eu não quero citar. Mas aí eu vou ver o lugar e não vou querer vir. Não, porque pode ser... A gente vai tomar sorvetinho. Eu vi a localização do homem ali, eu vi que ele não me respondia. Vi a localização e, tipo, deu numa sorveteria, né? E aí, o Zé, ele me chamou pra ir tomar sorvete. Ah, tá. Só que a gente já tá indo embora. Não vai enxergar, eu ia pagar sorvete. Ah, então pode ficar. Então, vamos fazer o seguinte, já que ele ia gravar, vamos mostrar. Eu vou lá, vou montar o sorvete e vamos mostrar ele pagando. Não, eu ia pagar. É. Eu ia pagar, vai. Ia pagar pra mim. Sem dinheiro, eu ia pagar pra ele. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai indo lá que eu vou lá, gente. Vai lá, vai lá. Eu não tô acreditando o que o Adel tá fazendo aqui. Dito hoje que eu tava tendo uma conversa séria com o Vini. Pô, tô sempre a conversa do nada, né? Incrível, impressionante isso. Mas, enfim, eu realmente, eu e o Vini, a gente acabou, a gente terminou e vamos seguir outros laços diferentes. Enfim, eu amei muito ele. Eu acho que ele também me amou muito pela forma que ele tava falando comigo. Mas, é isso. Nem tudo é pra sempre, né? Eu acho que ele tá fazendo aqui. Obrigado.